Música E é direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, cirurgia plástica, que nós vamos falar hoje sobre braquioplastia. Já ouviu falar? O que é braquioplastia, doutor? A braquioplastia é a cirurgia plástica dos braços. Então, assim, é muito comum nos homens e nas mulheres que tem uma flacidez maior no corpo, elas também tem a flacidez nos braços. Então, assim, a pessoa às vezes já fez uma plástica de mama, fez uma plástica de abdômen, já fez uma plástica de rosto, tem pessoas que ainda não se dão conta que dá para operar o braço também. Então, assim, é... É, a gente nunca lembra do braço. Nunca lembra do braço. A não ser das pessoas que sofrem com o problema de flacidez excessiva no braço. Hoje em dia, essa cirurgia aumentou muito o número dessa cirurgia em decorrência do aumento das cirurgias baleáticas. Claro. E as cirurgias para a pessoa perder peso. Então, assim, aquilo ali gera uma flacidez grande em várias regiões do corpo e nos braços também. Mas não só nesse tipo de paciente, mas assim, houve um aumento muito grande nessa cirurgia em decorrência dessa flacidez excessiva que os pacientes que perderam muito peso com cirurgia fazem. Então, mas é uma cirurgia que muitas pessoas às vezes não procuram por desconhecimento. E o braço que tu disse é nessa região aqui do nosso cirurgia? Característica. O antebraço não é flácido. O tipo de pele é outro. Mas na parte posterior do braço, em muitos pacientes, essa parte posterior apresenta uma flacidez grande. Quando essa flacidez é pequena, existe uma série de tratamentos para melhorar. Sim, hoje esses tratamentos estéticos... Apresentam melhoras parciais, mas que a gente normalmente não usa a braquioplastia para casos leves e moderados de flacidez. Só não precisa ser extremo. Não precisa ser extremo, mas assim, aquela flacidez que incomoda muito a pessoa. E ao exame a gente vê que aquela flacidez não vai melhorar com nenhum tratamento estético. Aí se indica a braquioplastia. Tem basicamente duas modalidades. A mais comum delas, em que se retira uma quantidade grande de pele, onde se tira todo esse excesso. A gente normalmente se lembra da flacidez do braço. A gente chama que é o famoso tchauzinho. Exato. Então assim, quando a flacidez é grande, a cirurgia se caracteriza por remover toda essa extensão de pele na parte de trás do braço. A cicatriz que fica, fica uma cicatriz... A gente tenta colocar a cicatriz o mais escondida possível. Que ela não apareça com o paciente. Sim, o braço colado. Com a situação do braço normal, a cicatriz fica bem em contato com o tórax. Tá. Então as pessoas não vão enxergar por trás e não vão enxergar pela frente. A cicatriz fica bem escondida. Mais ou menos, da linha do cotovelo até a axila. Tá. Na linha entre a parte de trás. Então é um estio. É, a gente normalmente trata a cicatriz da melhor forma possível, tá. A cicatriz normalmente fica boa. Então a pessoa tem que saber que é uma troca. Claro. Ela vai resolver o problema da flacidez. O que que incomoda? Ela troca de uma forma... A gente... É um assunto que é discutido. A pessoa tem que saber. Claro. Vai ficar uma cicatriz numa zona que não é tão escondida. Quanto uma biquíni, um sutiã, uma peça de banho. Então as plásticas de mama, a cicatriz fica dentro do biquíni. As plásticas de abdômen também. O braço. Essa mortalidade... Mas essa mortalidade... Eu acho que nem chega a notar, né? Normalmente a gente conversando bem com as pessoas que querem fazer, elas entendem que vai ser uma troca. E as pessoas que decidem fazer gostam muito do procedimento. E ela é feita tanto por homens quanto por mulheres. Tanto por homens e mulheres. As mulheres acabam fazendo mais, mas assim, uma flacidez excessiva incomoda bastante o homem também. Incomoda a própria vez de morte. Existem graus de flacidez que incomodam. Fica esteticamente. Para colocar roupa. Os pacientes que vão, né? Que têm dificuldade de achar uma roupa no verão incomoda muito. Então é um procedimento assim que a gente sempre senta com o paciente, discute os prós e os pontos da cirurgia. E o resultado é muito bom. Como que hoje existem essas soluções, não é? Porque é... Hoje em dia tem que ter solução para tudo, tá? Existem alguns casos onde a flacidez não é muito grande e a gente coloca a cicatriz dentro do nexílio. Uma flacidez mais alta, um pouquinho, não tão intensa. A gente consegue fazer algumas modalidades com uma cicatriz menor. Mas é uma cirurgia que o paciente ainda entende como vai ser feita, a cicatriz que fica. É uma cicatriz que tem um resultado muito bom. Perfeito. A recuperação é boa. Tranquilo. A opção, essa cirurgia, como a cicatriz fica numa área que não é escondida, em traje de banho, existe um cuidado um pouco maior com a cicatriz quando a gente se compara com outras regiões que têm uma cicatriz naturalmente escondida. Claro. Então, você faz um trabalho mais intenso na cicatriz. É isso aí. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Mas semana que vem nós temos mais doutora Carlos Cuírio pra vocês.